Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje análise day trade. Hoje, segunda-feira, o mini índice amanheceu em gap de baixa, né? Ficou lateral na parte da manhã e aí às 11h25 ele disparou pra baixo e veio já testar três vezes ali a terceira banda querendo bater uma quarta vez agora. Pensei que ia voltar pra VWAP, mas ele continua, né? A força vendedora maior ainda. E o mini dólar, ao contrário, gap de alta de manhã, ficou lateral também e às 11h25 disparou numa tendência forte de alta. A uma da tarde foi testar ali a terceira banda e chegou a romper às duas horas essa terceira banda, né? Agora demonstrando uma correção de 50%, mas não tá tendo força de voltar ali pra VWAP, quer dizer, deve continuar a subir como o índice tá caindo, o dólar está subindo, ok? Vamos ver então as entradas do dia de hoje, certo? Esse vídeo é um oferecimento UOW Street Vest. A maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também com cursos online e ao vivo, ok? E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal e dar aquele baita joinha no vídeo e dar aquela curtida pra ajudar o canal. E eu queria aproveitar a análise day trade pra convidar você hoje, dia 26 de setembro, segunda-feira, às 8h da noite, vai ter uma aula ao vivo gratuita comigo, Marcos Massuda. Hoje eu vou passar nessa aula uma estratégia pra te ajudar na consistência. A aula completa, apresentação da estratégia, vamos operar juntos e perguntas e respostas pra você tirar sua dúvida, ok? Então aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link pra você fazer a sua inscrição pra participar gratuitamente da aula de hoje, ok? Vamos lá então pra aula de hoje com as entradas na análise day trade. Estamos aqui no Minintes, né? Então de manhã aqui, ó, ele amanheceu com um gap de baixo aqui, ó, de... Opa! Amanheceu com um gap de baixo aqui, ó, de 750 pontos. Ele caiu aqui, ó, fortemente, mais 500 pontos pra baixo, né? Aí ele veio aqui, ó, ficou zig-zagueando 700 pontos pra cima, 700 pontos pra baixo, quase 900 pontos pra cima, né? 700 pontos pra baixo. Nesse zig-zague até dá algumas entradas por cruzamento, mas entradas curtas, tá? Pra sair com 20, 30 reais ali, ok? Depois das 11h25 ele começou um movimento mais forte, né, de queda. Aí sim, ó, deu, né, deu um movimento bonito aqui que nós vamos ver o cruzamento que deu por venda aqui, né? Aí ele caiu aqui, ó, até uma da tarde quase que caiu 1.650 pontos, ok? Aí ele ficou agora brigando na terceira banda aqui, ó, tentando romper. Lá pelas 12h45 ele tentou uma recuperação de fazer uma correção de 50% até a VWAP, mas a força vendedora continua mais forte, derrubando o preço aqui e deve estar testando novamente que é a terceira banda aqui de novo, ok? Vamos dar uma olhada então nas entradas do dia de hoje aqui, né? Então, por cruzamento de média, né? Então, aqui, ó, no cruzamento dos 5 ele chegou a ficar, cruzar e descruzar, mas ficou muito perigoso aqui nessa hora aqui, né? Então, no cruzamento dos 5 não deu entradas boas, tá? E aqui, ó, às 3h da tarde, quando ele deu esse cruzamento mostrando que ele ia recuperar até a VWAP, deu um gatilho bom de entrada, mas deu uma entrada falsa estopando aqui quem entrou nesse horário da tarde aqui, tá? Então, aqui, ó, no 5 não deu nenhuma entrada. Vamos ver no gráfico de 1 minuto. Por isso que eu gosto de operar no minuto cruzamento, porque eu tenho mais oportunidades de entrar e sair na operação, né? Às vezes no 5, né? As entradas são mais difíceis de acertar, mas depende muito do dia, né? Então, você vê que de manhã aqui, ó, ele tava nesse zigue-zague aqui, ó, tava bem perigoso aqui, deu várias armadilhas e entradas falsas aqui, tá? Então, aqui, ó, lá, somente lá a partir das 10 da manhã, ele deu aqui um cruzamento de venda aqui, ó, mas quem entrou tomou e o stop que ele voltou, então, ó, das 9 até as 10 horas só deu entrada falsa, né? Aí ficou lateral, consolidou aqui e lá pras 10 e meia da manhã que ele deu um gatilho de compra aqui, ó, mais um gatilho curto aqui, ó, pra pegar, né? Quem saiu aqui, pegou R$30,00 aqui na primeira banda e quem esticou um pouquinho até a resistência de R$750,00 pegou R$50,00 nessa operação. Mas o stop aqui, caro, né? A operação é quase que um pra um aqui, ok? Tá? Depois aqui, ó, ele deu um cruzamento aqui, ó, também, né? Às 10h45 aqui, ó, falou cruzamento de venda, mas aqui você já sabe que é perigoso, né, porque está muito próximo da VWAP, no pavio ele chegou, vinha aqui, ó, quem saiu nesse suporte aqui mais arriscado, R$30,00, né? Depois ele cruzou de novo aqui, deu errado, né? Então aqui, ó, nessa parte da manhã não foi fácil de pegar esses cruzamentos mesmo no minuto, né? Aqui também deu, né? Deu uma operação aqui, até que boa aqui, e aqui deu também mais uma operação de mais essa faixa de R$30,00, R$40,00 aqui, nesses movimentos aqui, tá? E aqui, ó, aí sim, né, lá pelas 11h da manhã, 11h15, ele cruzou, fez um cruzamento um pouquinho mais forte, chegou a romper aqui, né, mas não chegou a romper, o Kendo aqui rompeu, né? Então quem entrou aqui vendido, podia ter entrado aqui, ó, por pullback aqui na VWAP, e aí sim pegou esse movimento aqui, ó, aí surfou no MACD, MACD dando condição, e conseguiu trazer aqui, ó, até essa região aqui, ó, quase que até a segunda banda aqui, ó, pegando, aí sim, quem entrou aqui às 11h da manhã, aí conseguiu bater sua meta do dia, mas quem ficou tentando pegar as entradas aqui, pena que a partir das 10h, 10h30 da manhã, que é o horário que eu gosto de operar, né, ele continuou perigoso com muitas entradas falsas, só às 11h20 que ele deu uma entrada mais, mais certeira aqui, dando, dando um gain aqui de R$140,00 aqui, e o MACD dando condição, né, porque até então o preço estava bem lateral, né? Depois aqui o preço continuou sua queda até aqui, mas ele veio numa queda mais lenta, né? Na volta aqui, ó, quer dizer, ele continuou testando aqui a terceira banda, né, tentando romper, nesse movimento de zigue-zague que ele fez aqui, ó, do meio-dia e 40h até as duas da tarde, também deu algumas entradas por cruzamento no minuto, mas você percebe que é muito pavio e entradas perigosas de pegar aqui, né? Você consegue pegar ali algumas entradinhas ali pra pegar ali, né, R$30,00, R$40,00, mas assim, eu não gosto de operar quando o mercado tá assim, tá? Porque pra mim, quando ele começa a bater na terceira banda, quer dizer que ele vai voltar, então, eu geralmente eu vou fazer compra, só vou fazer compra nessa região, dificilmente eu entre por venda aqui, né? E as entradas por compras não foram tão boas, né? E as entradas por venda foram melhores aqui, mas na prática, eu evito comprar aqui embaixo, porque eu evito vender aqui embaixo, porque eu já tô numa região de sobrevendido, próximo da terceira banda de exaustão, né? E depois aqui até demonstrou uma certa força, mas também alvo curto, passou calor aqui, mas conseguiu pegar aqui ainda, né? Ó, e nesse momento aqui também, ó, deu aqui, né? Deu aqui um, tá dando um movimento aqui, ó, uma compra aqui também, tá? Dá pra tentar esticar essa operação aqui, ó, até aqui a primeira banda, pra pegar ali 60 pela 300 pontos, ok? Mas, ó, já tá vindo o Kenner vermelho, já tá mostrando aí uma certa fraqueza aí, fazendo uma torre gêmea aí pra complicar, tá? Então, hoje o dia aqui, ó, só uma entrada boa às 11 horas. Então, o cruzamento de média é isso, pessoal. Quer operar? Opera nesse horário das 10h30 até meio-dia, que nesse horário das 11 horas ele vai fazer um movimento, né, um pouquinho mais longo aqui. E se você tiver sorte de estar nesse momento aqui, pode pegar essa entrada por venda aqui, que foi bonita aqui. Mas, mas as demais entradas, passou calor e passou raiva aqui, ok? Vamos dar uma olhada então no, no, no Renko 5R, né? No ondas de choque foi um pouquinho melhor, tá? Nessa tendência de baixa aqui, deu pra pegar umas entradas boas ali também. Vamos direto naquele horário, né, das 11 horas da manhã, onde as coisas acontecem melhor, né? Então, você percebe aqui, ó, que quem ficou aguardando aqui, a pena que ele demorou um pouquinho mais, né? Aqui deu, ó, nessas entradas aqui, ó, deu duas entradas. É aquele cenário, né? Acerta duas, erra uma. Acerta duas, erra uma. Né? Eu não gosto muito. O bom é você ter sorte de pegar o movimento mais longo aqui, né? Então, aqui ele começou a demonstrar. E a partir aqui das 11h26, né, quem teve a sorte de entrar aqui, aí sim pegou três entradas lindas aqui, ó, essa primeira aqui, ó, 270 pontos, né? Pegou aqui quase 50 reais, ó, bateu na 21 de novo, mais 60 reais, bateu na 21 de novo e pegou aqui mais, né? Pegou três entradas de 150 e consegui, pegou uma última aqui ainda aqui, ó, pegou uma última aqui mais curtinha, né? Pegou aqui mais de 30 reais, tá? E aí, já viu fundo duplo, já ficou, ó, apesar que entrou aqui ainda, passou-lhe um calor, né? E depois acabou sendo estopado, mas pegou aqui uma, duas, três, quatro, cinco entradas boas e tomou de stop. Então, assim, pullback também, quer operar pullback, opera nesse horário. Tenta entrar aqui, ó, quem conseguiu pegar isso das 11h20 até as 11h40, fez suas cinco operações, bateu o método e caiu fora, ok? Depois aqui no movimento ele deu outras entradas boas aqui, ó, pode ver aqui, ó, nesse horário para medir também, ele fez uma, né, um gráfico, uma tendência de baixa bonita aqui, ó, deu várias entradas, um pouquinho, entradas mais curtas aqui de 20, 25, 30 reais, mas você pega várias entradas nesse movimento aqui também, ok? Então, hoje pullback um pouquinho melhor, mas assim, tem que ter a sorte de pegar aquele movimento de tendência. Então, assim, ó, quer ter sorte, opera nesses horários, que pode ser que seja mais assertivo ali, ok? Vamos dar uma olhada, então, aqui no mini dólar, deixa eu voltar para o gráfico limpo aqui, ó, o mini dólar, cinco minutos, vamos dar uma analisada aqui, ó, então, né, ele amanheceu em gap de alta aqui de 34 pontos, aí disparou já de manhã aqui nos primeiros dez minutos, né, depois ele voltou aqui e ficou zigue-zagueando com movimentos, tá aqui longos aqui de 45, 50 pontos, né, aí a partir daqui, ó, das 11h20 aqui, né, acelerou e um, esse é um movimento bonito, né, é uma tendência contínua rápida, né, não tão rápida aqui, demorou uma hora e meia, mas um movimento bonito aqui, né, e ele veio até aqui, ó, então, a uma da tarde ele foi testar a terceira banda e às duas horas ele rompeu, uma e meia ele rompeu a terceira banda, né, e foi aqui, ó, se afastou da VWAP aqui, ó, no dólar, 70 pontos aqui, né, chegando aqui, que seria a quinta, a quarta banda, né, aí agora mostrando aí uma recuperação, uma correção, mas já voltou a subir de novo, tá igual o índice, né, não tá tendo força de voltar pra VWAP porque o movimento, né, é, tá forte de alta aqui, vamos dar uma olhada então no cruzamento dos cinco minutos do dólar, tá, de manhã não teve cruzamento e agora à tarde até esboçou uma entrada bonita aqui de venda, você fala assim, não, agora bateu, rompeu, fez topo duplo, né, vou pegar essa volta, né, quando cruzou fez um cano da Meketraf, depois fez um cano de força, daí você entrou vendido mais ou menos por aqui, né, e aí você esperou aqui, ó, e já foi estopado, né, então, né, complicado aqui essa volta daqui, podia ter, né, todo mundo aguardava que ele viesse aqui até a VWAP, tá, é, vamos dar uma olhada no cruzamento no minuto, onde eu tenho mais no detalhe, né, o nosso gráfico aqui, né, no minuto também ele deu algumas entradas aqui, ó, nessa parte da manhã, te dá algumas oportunidades de entradas mais rápidas aqui, né, no dólar aqui, ó, por exemplo, cruzou aqui, ó, você passou um calor, mas conseguiu pegar aqui 15 pontos, aqui foi estopado, aqui depois deu certo, pegou mais 10 pontinhos, aqui foi estopado de novo, então, não foi tão fácil não, e lá pelas, né, e aqui, ó, quando cruzou essa alta aqui, você já não conseguiu pegar, quem traçou uma LTA aqui, ainda conseguiu pegar uns pullbackzinhos aqui e foi melhor, tá, mas vamos dar uma olhada direto aqui, ó, né, então que no minuto aqui, ó, depois ele, né, já perigoso aqui, aí sim, essa venda foi bonita, ó, aqui você falou, não, vai voltar, cruzou, rompeu tudo, falou, beleza, mas demorou demais pra chegar aqui, mas ainda pegou aqui 10 pontos aqui, né, e foi trazendo aqui, porque o MACD dava condição e conseguiu pegar 15, 18 pontos aqui, aí cruzou aqui, já mais perigoso de entrar, mas, né, aqui eu não entraria, porque eu acho que só faria um repiquezinho e já voltasse a cair, não, né, não esperava esse movimento forte aqui pra cima aqui, ok, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, olha aqui o Renko 3R aqui, ó, no dólar, o dólar tem feito no Renko, pra quem pode entrar pro Beck, uns gráficos de livros aí, né, bem legal mesmo aqui, olha aqui, ó, a partir das 11h20 da manhã, né, aqui de manhãzinha ele já tava querendo formar aqui, mas a partir das 11h20 você vê que ele não vem testar nenhuma vez a linha vermelha, que é a média 66, é onde vai estar o meu stop, né, então pegou aqui, ó, uma entrada bonita aqui de 10 pontos, uma segunda entrada aqui, ó, de 12 pontos, né, uma terceira entrada aqui passou um pouquinho de calor, mas conseguiu pegar ainda aqui um movimento bonito aqui de 10 pontos, né, aí depois pegou mais uma entrada aqui, ó, e aí, ó, veio surfando da 11h20 aqui, ó, era, acho que tava aqui, aqui, né, pegou mais uma entrada bonita aqui de 15 pontos, pegou mais uma aqui, aqui também passou um pouquinho de raiva, depois pegou mais uma aqui e pegou mais uma aqui, quer dizer, pegou aqui umas umas 10 entradas aqui até as duas, até, né, ó, até a terceira banda, a partir daqui já não entra mais pro back, tá, a partir daqui acho que a última entrada que eu teria feito seria aqui, porque aqui já tá batendo terceira banda e a gente sabe que pra romper terceira banda é só com notícia relevante, hoje acabou rompendo aqui, né, que o dólar não para de subir no mundo inteiro, tá, então aqui, ó, né, mas nesse movimento aqui você fez a feira aqui, show de bola, né, não precisa mais nada aqui, né, então, quer operar pro back? Também opera nesse horário das 10h e menos de horas e aqui, hoje deu o movimento a partir das 11h20 da manhã e até o meio dia você bateu sua meta e quem ficou aqui sem almoço trouxe aqui até 1h30 da tarde e pegou todas as entradas, né, isso aqui é um gráfico perfeito, né, porque ele não chega a romper a média vermelha, é onde tá meu stop loss, então, quer dizer que eu não fui estopado em nenhum momento aqui, aí sim, né, não é ganância quando você tem a sorte de pegar um movimento bonito desse e aí vai surfando, fazendo operações por pullback ali, tá, eu prefiro fazer várias operações curtas aqui, tem gente que gosta de comprar aqui esticando a operação aqui, certo, fica ao gosto do freguês. Certo, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então, então, hoje, né, o dólar no pullback, muito bom e o índice pegou aquele cruzamento de venda também, que foi bem legal, tá, então é o seguinte, né, então opera sempre nesse horário que é bem melhor, vamos dar uma olhada então no mercado internacional aqui agora, bem melhor o mercado internacional pra operar aqui hoje também, hein, olha aqui, ó, vamos começar pelo EURSD, EURSD aqui, ó, a partir aqui, ó, das três da manhã, ou melhor aqui, a partir da manhã aqui, ó, das seis da manhã, deu uma entrada aqui, ó, um cruzamento bonito aqui, ó, pegou aqui, ó, uns 35 pips, quem esticou um pouquinho mais, trouxe um pouquinho mais aqui, depois deu um cruzamento de compra aqui, aqui, ó, e pegou mais 25, 30 pips aqui, e aí é mais um cruzamento bonito, passou um pouquinho de calor, mas depois ele veio, pegou mais 40, 50 pips, né, então hoje com movimentos longos, amplos, excelente pra operar cruzamento de média, aí sim, né, e o ouro também, né, nesse horário aqui, ó, quem pegou aqui, a partir das oito e meia da manhã, mais cedo ainda deu também esse movimento um pouquinho mais curto, mas quem começou a operar aqui só às onze horas aqui, ó, pra pegar um movimento melhor, né, passou um pouquinho de raiva aqui, mas depois veio nesse cruzamento aqui, e veio surfando, ou se não, tá pegando várias pullbackzinhas também aqui, e tá surfando nessa queda forte aqui no ouro também. No S100, no Nasdaq, também movimento bom, ó, de manhã já deu um cruzamento bonito aqui pra pegar 170 pips, depois deu um cruzamento de venda aqui, ó, também lindo aqui, pra pegar aqui mais 90 pips aqui, excelente, duas entradas, meta batida, muita meta batida, né, e aqui no S500 também, movimento bom de operar aqui, a partir das nove, nove e meia, dez horas da manhã, né, quem não pegou esse cruzamento tá meio difícil, mas entrou por pullback também, e surfou 40 pips, e depois aí sim, ó, isso é um cruzamento com quendo de força, entrou vendido aqui, quem quis ser com 16 pips, saiu super bem, ou devolveu tudo, e depois foi pegando todo o movimento, mas quem saiu aqui já saiu belezinha também, show de bola, né, então o mercado forex muito bom de operar hoje aí, né, tanto o Eurocid como o ouro, o S100 e o S500, que é o derivativo da SP500. Vamos dar uma olhada então aqui agora no mercado cripto, né, o mercado cripto hoje em alta, né, olha aqui o Bitcoin subindo 2%, tá, ele fez uma máxima aqui do 19.308 dólares aqui, né, também, ó, na madrugada, quando abriu, quando abriu 3 da manhã aqui, ó, Europa, deu pra pegar um movimento aqui, ó, de quase 2,5%, e depois ele continua esse zigue-zague mais longo, o que aconteceu com o Eurocid também, então conseguiu pegar bons movimentos aqui também, tá, e no Ethereum também, fez a máxima aqui agora às 11.45, 1.338 dólares aqui, também na madrugada fez movimentos zigue-zagues mais longos, dando boas oportunidades de pegar 1%, 2% aí, de movimento aí, nesses zigue-zagues aí, ok, então o mercado hoje é bom de operar, né, não tava fácil, mas tava bom de operar, pelo menos tinha movimento. Ok? Fácil nunca é, né, nunca é fácil pro trade. Vamos dar uma olhada então nos índices aqui, ó, então, começando pela Europa, DAX da Alemanha 0.46 de queda, Reino Unido no 0 a 0, mercado asiático, índice Nikkei do Japão 2.63 de queda, queda forte, Shanghai 1.20 de queda e Hong Kong 0.44 de queda. Mercado americano aqui, ó, Dow Jones 0.75 de queda, SP500 0.55 e Nasdaq no 0 a 0. O óleo caindo bastante aqui, ó, 2.24 de queda, 85 doses o barril aqui, né, que queda forte aqui. O petróleo brand que é referência a Petrobras aqui, tá? O ouro também caindo forte aqui, nesse momento caindo 1.31, né, e o mercado fórex aqui, ó, o euro SD, né, o dólar forte hoje, então, caindo aqui, ó, 0.75, libra dólar 1.49 aqui de queda, queda forte aqui também, euro libra, né, 0.73 de alta, a gente tem aqui o mercado asiático aqui, ó, dólar e yuan da China no 0 a 0, dólar e yen do Japão 0.84 e dólar estalendo com dólar, quase 1% de queda aqui, ok? Certo, pessoal? Então, lembrando que hoje, às 8 horas da noite, hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro, às 8 horas, tem uma aula ao vivo comigo, gratuito, né? Então, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link pra você fazer sua inscrição de graça e participar da aula hoje, aberto pra perguntas e respostas, pra você tirar sua dúvida que tá te incomodando, ok? Vamos lá, então. E se você é novo aqui, eu já convido você pra se inscrever no canal e dar aquele baita joinha no vídeo e dar aquela curtida pra ajudar aí o canal, certo? E deixa nos comentários o que achou da análise de hoje e compartilha com o seu amigo que tá perdidão. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima aula!